Deixa eu trocar minha armadura aqui, peraí. Ah, o cara vai ficar trocando a armadurinha? Ô, Lucas, onde que é? As ruínas... Ruína... Ruína dos demônios é na frente ou não é também? Não, é logo após as catacumbas. Logo após o próximo mapa. Ah, então lá tem um poder mó da hora. Não, 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 não. Vai lá. E aí, colocou a pior armadura que existe, cara. Vai lá, olha. Quando o gesto acabar, vocês começam. É ruim essa aqui? Ô, Lucas. Tá porra. Tá porra. Bicho tá bravo. Nathan ficou bravo. Bicho ficou bravo. Por que ele tá chutando, cara? Ô, Nathan, se tu chutar, ele vai abrir a guarda, viu? É? Falou. Ai... Não era pra... Era pra pegar, cara. Ô, tô sem... Tô sem mana, cara. Não dá mais pra gastar. O Nathan ficou bravo. Vai lá, tá funcionando. Vai lá, tá funcionando. Vai logo, véi. Vai lá o passinho. A gente tá muito bravo, véi. Tome. Falou. Tome. Pera aí, amigão. Tem muita estamina pra gastar contigo ainda aqui. É mesmo, cara? É, tipo assim, ó. Vai ficar de escudo mesmo? Não, pera aí, então. É o cara que se escudiu, véi. Mata logo, véi. Vai, vai. Nathan ainda vai perder? Não acredito, não, véi. Eu sei disso. Opa! O Nathan tira mais dano. É, mas só que adianta do que aí. Iiii, tomou! Não adianta do que, ele arranca mais dano. Vai lá recuperar os Estus lá, na... Vai lá, recupera os Estus lá. Recupera os Estus lá, vai lá. Não existe demais, mano. Recupera os Estus lá. Não tem amiguinho. Não tem amiguinho.